um maluco no pedaço, vamos que vamos mano, vamos para a experiência, mas vamos ver Fala galera, meu nome é Gabriel Bezerra e está começando mais um vídeo, é aqui? Não é aqui não, onde é? Nós vamos enfrentar o mar aqui que é totalmente diferente da zona de conforto, bom vou deixar rolar o vídeo aí, vocês vão entender, bora que agora é sem cachaça, olha isso, já está começando a enfeitar para o Natal, olha que lindo cara, galera gente é muito da hora, ainda mais à noite tá o Rafael aqui ó, é tudo para Natal gente, galera eu vou deixar na descrição aqui para vocês verem, mas o lugar que a gente vai é esse daqui ó, vamos ver se vai estar aberto né, pelo menos no Google eu vou falar que está aberto, é aqui que a gente vai, bora, olha como está no Natal, bora tomar uma cerveja diferente galera, olha o barzinho por dentro, aí é tudo que mais, pelo menos galera, olha aquilo ali, o tênis fica escondido lá em cima, cuidado, você viu? que bizarro, vamos lá que eu vou explicar para vocês como funciona aqui, se você pedir a bebida da casa, é uma cerveja de um litro e duzentos, você tem que entregar um par de sapato para o Barbar Man, e ele vai colocar ali ó, eu vou gravar para vocês, nossa eu estou muito ansioso, e aí basicamente é isso, você tem que entregar um par de sapato e eles colocam lá, isso foi uma tática usada aqui pelo bar, que eles criaram, porque o pessoal estava roubando muito esses copos e eles são muito diferentes, então, bora, que a carta é a cerveja olha lá, ele entrega o sapato pessoal, o sapato vai dar pra ser, já foi? já, perdeu olha galera, a cerveja que eu compro vocês é essa daqui, custa 13,70 agora, vai mostrar o cardápio aí, caraca, se você quebrar o vidro é 90 euros tem que pagar quebra o vidro, tem nem dinheiro para ser venda, tem nem roupa para ser venda, não tem nem dinheiro, bom basicamente é uma média de seis a oito euros, é uma cerveja, aí tem mais de vinte e poucos aqui, quarenta e poucos, tem para todos os bolsos galera, o negócio é diferenciado, nunca fiquei tão feliz de tomar um cerveja ela já mandou tirar o tênis daqui galera o que ela falou? ela falou que faz uma tradição de quarenta anos já, dessa tradição de tirar o sapato pra poder, enfim, tirar o sapato, pegar a bebida e trocar a bebida, exato que legal, tira o seu hein cara ok, eu vou gravar primeiro, certo? não, não ok, tudo bem, tudo bem ok obrigado olha isso galera nossa, sapato ela está derrubando de alguém é muito legal isso ai assim estamos no vovê de meia e de sapato olha só esperar chegar a cerveja né, tão prometida, fala ai galera olha eu estou muito ansioso eu estou muito ansioso eu estou muito ansioso eu estou igual a criança muito ansioso por favor, aproveite obrigado galera o tamanho disso se quebrar é 70 euros 90 euros se quebrar é 90 euros galera 1 litro e 2 e ai mano é muito boa é muito boa de verdade vale muito a pena agora é minha vez mas é boa de verdade mano é boa de verdade é boa de verdade carinha tomara que eu não faça cagada porque eu sou meio desarrastrado não 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 é muito boa muito boa muito boa pode me dizer um pouco sobre a história sobre o bar sim ok galera olha o seguinte o Rafa acabou de perguntar para a moça qual que é a história do bar só que eu não falo inglês essa é a parte gente vocês tem que aprender inglês isso aí pessoal ela vai falar a história depois a gente pode colocar uma legenda aqui do que ela vai falar não vai não quem vai editar eu você vai falar o que ela vai falar depois não 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 eu sou editor não eu não tenho editor ainda então eu vou memorizar a história aqui na cabeça para poder contar para você não tipo assim ela vai ela vai falar com o Rafa quem sou bem inglês vai saber a história em tempo real e aí tipo assim depois o Rafa vai falar mais ou menos do que que é entendeu ou senão você fala para a Rafa bom momento aí você fala o que que ela está falando entendeu matriz instantânea é que eu corto a brisa deixa ela falar tudo e depois eu falo para você não beleza dá uma resumida dá uma resumida você não corta a vibe dela ela coitada sim você sabe o que ela começa é claro 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 Ele me pediu para pedir um copo como um depósito para o colapso E se ele derrubar o colapso, se ele derrubar, você pode ter o copo de volta Então, essa é a tradição de 40 anos agora Isso é muito legal, muito obrigado Obrigado, eu vou comprar um pouco Não, eu vou comprar um pouco Vamos tentar resumir o máximo aqui pra vocês, tá? Vamos lá A história que ela falou, ela falou uma história bem mais inicial, exatamente como começou tudo Porém, eu vou dar uma resumida da resumida mesmo aqui da história Esse copo, antigamente, esse formato de copo era muito, muito caro pra ser feito naquela época Então, ou seja, era muito difícil de ser feito esse copo e pra fazer era muito caro Então, muitas pessoas quebravam esse copo, entendeu? E pra eles ter que refazer de novo ia ter um custo muito alto pra eles refazerem esse copo Então, eles começaram com uma tradição do quê? Como naquela época sapato também era uma coisa de valor Eles pegavam o quê? Pegavam um pé da pessoa, do sapato dela e davam a bebida, entendeu? Se ela quebrasse aquele copo, na verdade, eles ficariam com o sapato da pessoa Ou seja, o bar perderia por ter quebrado o copo, obviamente, mas a pessoa também perderia alguma coisa dela Entendeu? Então, basicamente, é assim que começou a tradição Depois, com o tempo, foi atualizando, obviamente Hoje em dia, se você quebra um copo, você tem que pagar 90 euros pra... 90 euros, tá? Então, você paga 90 euros pra restituir o copo, obviamente E, obviamente, o sapato também fica com eles Então, ou seja, eles não saem perdendo em nada aqui Mas é muito legal a tradição, né? Porque isso já é uma tradição Legal, porque eles mantevam a tradição Manteve a tradição Mas há 40 anos Exatamente, há 40 anos já a tradição Então, ou seja, é uma tradição mesmo Então, como eu gosto muito de tradição, o Gabriel também gosta de tradição Então, ou seja, é legal você participar e estar em um lugar desse de tradição Você entendeu, né? Então, eu vou tomar aqui Olha aqui, olha aqui Falta tudo isso Olha lá Qual que é o pior de tomar essa bebida? Normalmente é quando chega aqui, ó Aqui ou aqui? Porque quando você vira, vem um caninho fino e aqui não tem nada Olha que estranho Olha lá, esperando, aí do nada começa a encher ali, ó É complicado, complicado Galera, eu vou falar um negócio pra vocês Porque eu gostei muito da Bélgica Primeiro, é um lugar limpo Um lugar bonito Cara, eu não tenho nada pra falar de mal daqui E outra, o pessoal fala inglês, gente Eu não falo inglês Eu entendo Mas eu não falo inglês Isso ajuda muito Ajuda muito, cara Eu fiquei doente aqui, precisei de comprar alguns remédios Falar inglês me ajudou muito Rafa, professor de inglês aqui, ó Segue o Rafa E ajuda muito, cara Igual, na Espanha É difícil os lugares que ele fala inglês, cara É, a França já foi também É difícil Então, tipo assim, isso faz muita falta, cara Isso faz muita falta, muita falta Países que não são abertos à língua inglesa Eu não sei, preciso Preciso tomar vergonha na cara pra aprender inglês? Pessoal, é agora que você tem que aprender inglês Não deixa passar pra amanhã Porque a oportunidade que você tá perdendo hoje É por causa da falta de inglês Você tem que começar hoje a fazer inglês Pra você estar preparado pra oportunidade que vai chegar e bater na sua porta Valeu Igual, a história que a moça contou aqui pro Rafa O maior legal sobre o lugar Eu não entendi nada Eu precisei do Rafa pra traduzir pra mim Então, galera, inglês é muito importante Mas O vídeo tá quase acabando Porque a cerveja já tá acabando Quando acabar aqui, o último galinha eu volto com vocês Ok? Agora, o último galinha Vou gravar pra vocês aqui Pera aí Vira, 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 vira Virou Caraca, Gabriel, viria em um litro e duzentos, cara Eu nunca tomei um litro e duzentos de cerveja tão rápido Muito bom Bélgica é Bélgica Ah, não Olha, é que eu não tenho dinheiro suficiente pra fazer um react Verdade Mas e aquele chocolate que eu comprei? Mano, tem um chocolate que o Gabriel comprou branco Não, do Lidl Lidl é do mercado Não é nem de marca, galera Não é nem de marca É do Lidl Verdade Eu vou Ó Muito bom Mas Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um valeu Um falou e um Fui Não se esquece Segue a gente aí nos outros E aí